Olá pessoal, mais um vídeo iniciando. Eu vou mostrar a minha mãe aplicando tecido no cinho. Ela está trabalhando com tecido lamê dourado, tá pessoal? E a aplicação está sendo feita diretamente no isopor. Lembrando que essa é uma opção de acabamento, a gente trabalhar com o tecido em cima do isopor. A gente pode trabalhar com a pluminha, com a velboa, com o lamê dourado e também com a pelúcia, tá pessoal? Minha mãe vai demonstrar como se aplica a pelúcia e lembrando também pessoal que a gente pode fibrar a peça e cobrir com pelúcia, tá? Essa é uma técnica do método AGE 3D, onde eu explico detalhadamente como é feita a aplicação da pelúcia sobre a fibra, tá pessoal? Existe uma técnica que a gente faz o molde que é bem legal. O acabamento fica perfeito, mas para quem está iniciando, eu recomendo começar a treinar um pouco a aplicação diretamente em cima do isopor, tá pessoal? Então minha mãe segue aplicando tecido lamê dourado, tá? É um tecido bem bonito. Ele alcança bem os detalhes, né? Ele é como se fosse a pluminha, tá pessoal? E agora a minha mãe está colocando a pelúcia, tá pessoal? É um pouquinho difícil, né? Quando a gente faz a aplicação da pelúcia sobre o isopor, né? Sem tirar o molde, tá? Poxa Rick, tem como tirar o molde da peça? Tem pessoal, tem uma técnica que a gente usa, né? Que a gente tira um molde de cada elemento da peça e a gente corta na pelúcia e faz a aplicação de forma perfeita. Lembrando que essa técnica é do método 3D, né? E é uma técnica que a gente usa para cobrir peças fibradas, tá pessoal? Minha mãe colocou aqui, anexou a pelúcia, né? E agora a gente vai fazer o corte, né? E a gente só empurra, pessoal, depois que a gente faz esse corte. Por quê? Porque a gente evita de perder pelúcia, né? Então a gente anexa no local com uma faquinha sem serra, tá? Pode ser também uma tesoura sem ponta. A gente empurra dentro das fendas. Essas fendas no método 3D eu chamo de costuras, né? E aí depois que a gente tira o excesso de pelúcia, a gente só empurra aquele pedaço que a gente colocou no local. Ou seja, a gente não tem desperdício de pelúcia, tá pessoal? Então para quem tá iniciando, eu recomendo fazer os primeiros treinos da aplicação da pelúcia sobre a peça de isopor, tá pessoal? É uma opção de acabamento. Muitos clientes gostam a opção desse acabamento, né? Sem fibrar mesmo. Mas existe também a opção de fibrar, né? Só que aí é outra técnica. E é uma técnica que eu ensino no método 3D. No meu curso 2 de acabamentos, tá pessoal? pessoal. Mas fica aí pessoal, essa dica, né? Super importante, que é a aplicação da pelúcia baixa sobre a peça de isopor. E aí minha mãe segue anexando. É bem fácil, tá pessoal? Antes de colocar a pelúcia, a gente tem que criar uma nova fenda com estilete, né? A gente marca com estilete e depois faz a aplicação da pelúcia por cima. E onde tiver curva, a gente usa cola de isopor à base de álcool, tá pessoal? Então, o macete é esse. O segredo é esse, né? E quem quiser conhecer mais sobre o método ACHE 3D, pessoal, é só ir no link desse vídeo, se inscrever lá no meu site, né? E aí quando surgir um evento gratuito, um mini curso gratuito, um workshop, uma masterclass, eu vou estar te enviando um convite por e-mail, tá pessoal? Então é super importante você se inscrever lá no meu site para saber das novidades do método ACHE 3D, onde eu ensino pessoal desde o básico até o acabamento final da peça com vários tipos de técnicas, tá pessoal? Acabamento em pluminha, véu boa, acabamento de fibra, né? Fibra de vidro com massa, massa, massas artesanais, acabamento de pelúcia sobre a fibra, pintura aerográfica, tá pessoal? É muito legal o método ACHE 3D. Minha mãe mesmo, ela foi uma das primeiras alunas do método ACHE 3D, né pessoal? E ela jurava de pé junto que não era para ela essa profissão, ela não levava jeito, assim dizia ela, né? E aí com pouco tempo se tornou uma grande profissional, me ajudando aqui no ateliê, juntamente com meu pai, com a minha tia e com mais duas pessoas, né pessoal? Então é um método que a pessoa, ela consegue partir do zero absoluto e se transformar no profissional da escultura em um curto espaço de tempo. E agora pessoal, estou aqui com meu aerógrafo, estou usando o marrom, tá pessoal? Da Acrylex. Você pode usar qualquer tinta à base de água, tá pessoal? Pode ser esmalte à base de água, pode ser tinta acrílica colorida com bisnaga. É a tinta que você preferir que seja à base de água, tá pessoal? Porque aí não corre o risco de derreter o isopor, né? Caso a tinta vase pelo tecido, não corre o risco de derreter o isopor. Então é por isso que a gente usa as tintas à base de água para o acabamento do tecido sobre o isopor, tá pessoal? Peças fibradas é outro macete, é outra técnica. Então estou aqui fazendo uma pintura de contorno, que é justamente a pintura de onde a gente empurrou a pelúcia, tá pessoal? Eu chamo de fendas ou costuras, tá pessoal? Quando eu falar fendas ou costuras, eu estou me referindo ao traço do personagem, né? E aí a gente realça esses traços para o personagem ganhar mais contraste, né? E onde a gente tem um corte concha, que são cortes de escavação, a gente usa somente uma penumbra. Ah Rick, legal, gostei. Como é que eu vou ficar sabendo disso? Como é que eu sei mais sobre essa técnica? E aí pessoal, como eu falei, é só se inscrever lá no meu site, né? E aí quando surgir um evento gratuito, você vai ficar sabendo mais sobre todas essas técnicas, tá pessoal? Que eu chamo de método arte 3D. E aí eu vou te ensinar a esculpir, a fazer o acabamento e também a fazer a pintura, que é o diferencial da peça, tá pessoal? Então eu vou seguir aqui, fazendo os detalhes, a gente faz o contorno e depois preenche, né? E esse é o detalhamento da peça, tá pessoal? E lembrando que essa peça aqui, somente a pintura de contorno já traz o contraste que eu desejo, né? Então é uma pintura simples, é uma pintura só para realçar o traço. Eu vou fazer aqui uma esfumaçada aqui em cima do olho, né? Vou realçar aqui mais alguns traços. E é isso pessoal, eu chamo de pintura de marcação, tá pessoal? Ou a pintura do traço. É isso aí pessoal. Então muito obrigado, até a próxima. Eu vou seguir aqui fazendo alguns detalhes, né? Fazendo a sobrancelha do ursinho. Mas no mais é isso pessoal. Dá uma curtida no vídeo. Comenta, né? Se for o caso. E compartilha com alguém, tá pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. E fiquem aí com um pouquinho mais dessa arte que é extraordinária. Tchau. Tchau.